Quer dizer que você é fã do anime e mangá Berserk? Eu também sou bem fã do anime e mangá Berserk. Como nós já sabemos, em vários anos existem vários animes, vários mangás, em que várias pessoas tomam como referência para fazerem suas obras. E Berserk também segue a mesma tendência, que é um anime e mangá um pouco violento, bem dramático e muito sangrento. Então, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Berserk aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu estou sempre dizendo isso. Manda sua energia aqui no like para que possam fazer mais vídeos geek que damos aqui no nosso canal Oi Geek. Os seus lives em todos os nossos vídeos nos ajudam demais, beleza? Pois bem, é curioso perceber que no capítulo 287 do mangá de Berserk, Guts desenvolveu a deficiência visual progressiva e perceptível ao usar aquela armadura Berserk. Já no capítulo 169, Guts expressou uma aparente crença em um deus, né, entre aspas. Porém, ele não o viu como relevante e nem tem respeito por isso. Ao contrário, ele gostaria de nada mais do que essa tal entidade deixar ele no inferno sozinho. Isso é bem a cara de Guts, concorda ou não? É curioso notar que, em relação à sua adaptação do anime de 1997, esta foi a primeira adaptação para o anime a ser produzido para o mangá Berserk, desde que ele surgiu em 1988. Além disso, a música de abertura da série, que é Tell Me Rai, tornou-se uma grandiosíssima paródia que tornou-se famosa no mundo da internet por suas letras engris e seu tom um pouco cômico, indo totalmente contra a natureza trágica e sombria que Berserk possui. Saindo de 1997 e indo para 2016, Berserk ganhou uma segunda adaptação para o anime. E em relação a essa segunda adaptação de anime de 2016, essa versão do anime é a primeira série de anime produzida para Berserk quase 20 anos depois de sua primeira versão. Ela também é a primeira vez que o anime de Berserk teve uma segunda temporada, ou seja, essa temporada de 2016 foi dividida em duas partes. E essa versão do anime de 2016 também é uma segunda adaptação do anime que começa com os primeiros episódios do mangá desde aquele arco lá do espadashi negro antes de avançar imediatamente para o próximo arco após o primeiro episódio. Ainda falando sobre essa versão do anime de 2016, é interessante saber que a cor de pele da personagem Casca foi recolorida para ser visivelmente mais escura na abertura começando a partir do episódio 11. E falando ainda sobre essa personagem, que é Casca, ela é o único membro feminino conhecido daquele grupo mercenário original criado pelo Falcão Branco. E ainda falando um pouco sobre Casca, ela também foi conceituada como uma mulher ideal de Kentaro Miura, referindo-se a ela como uma guerreira morena que é forte, mas ainda feminina, qualidades que Miura achou atraente na época que estava criando a personagem. E uma outra curiosidade em relação a essa versão do anime de 2016, desenvolvendo Berserk, essa nova série usou CGI em vez do estilo de animação tradicional usada na série anterior, que no caso, a de 1997. Também tivemos a segunda temporada que datou o arco do Império Milenar do Falcão. Porém, sobre os modelos de CGI formulados para os personagens principais usados na segunda temporada do anime, eles são bem diferentes daquelas usadas na primeira temporada do anime de 2016. Nesse mundo de Berserk, temos algo chamado Berserk ou Protótipo, que não faz parte do cânone oficial. Este protótipo foi feito em 1988, enquanto Kentaro Miura ainda estava na faculdade. O protótipo foi lançado em 2006 como bônus do volume 14 do mangá de Berserk. Embora o Berserk ou Protótipo compartilhe a mesma intenção do mangá principal, vários detalhes, visões de mundo, personagens e etc. diferem visivelmente do seu sucessor. Como, por exemplo, a aparência de Guts, como vocês podem ver na sua tela, é ligeiramente diferente. Ele usa um tapa-olho sobre o olho direito antes de descartá-lo mais tarde na história e suas costelas são um pouco mais longas. A personalidade de Guts é um pouco mais ousado, arrogante e um pouco caprichoso. E a beixa que ele carrega não se prende ao seu braço de metal e o seu Dragon Slayer também tem um design ligeiramente diferente. Quando Guts empunha o Dragon Slayer, ele nunca o segura com as duas mãos, sempre usando a mão direita restante para segurar a espada e atacar, mostrando que a ideia do braço do canhão tem um imã dentro não foi pensado até que Berserk começou corretamente. E um fato extra... Para aqueles que são bem fãs da obra de Berserk, tem algo que é incontestável e que reflete a opinião dos fãs quanto ao traço de Miura. Vejam só essa belíssima imagem que está aparecendo aí na sua tela, que, modéstia à parte, é uma das minhas imagens prediletas em relação à obra de Berserk. A influência que Miura adquiriu vem de trabalhos em diferentes mídias. Por exemplo, o artista do mangá Go Nagai teve um elemento chave no desenvolvimento do estilo de Miura. Miura também citou várias outras questões, que também influenciou o estilo dele, e ele citou a música de Suzumo Hirazawa como também inspiração. E é curioso perceber também que antes de voltar para Berserk, em 2013, Miura escreveu e ilustrou Gigantomachia, que é esse que vocês estão vendo na sua tela, que é uma minissérie de seis capítulos. Esse mangá contém muitas referências da mitologia grega e a cultura grega na Antiguidade. E Miura também incluiu temas clássicos na obra, como Preconceito, Religião, Guerra, e se inspirou na batalha de Gigantomachia para criar a história. E no nosso comentário geek de hoje, eu pedi para os nossos geeks, na nossa comunidade Oi Geek, que eles escrevessem ou comentassem algum constrangimento que eles passaram ou alguma coisa engraçada envolvendo o mundo dos animes e também dos mangás. Tanto o Elton Rosa como também o Arthur Lopes descreveram que quando eles foram correr, no estilo lá de Naruto, segundo o Elton, uma menina que ele gostava chamou ele de Mente Infantil, e Arthur falou que uma outra menina chamou ele de Coisa Retardada. Já o Geek Ivan Filho, pro Mãe Ivan Filho, um salve pra você. Ele falou o seguinte, eu tentei fazer um jutsu com as mãos na sala de aula, e o Valentão ficou me zoando por isso. Bem tipo de Naruto. Hein Ivan? Deixa eu estrear um novo quadro aqui no nosso canal, que no caso, é o Historinha Geek. Na Historinha Geek de hoje, eu vou contar a história de Pato comendo pão, tudo bem? Pato comendo pão, num beijo digestivo, hein? Tudo bom? Um salve pra você. Ele contou o seguinte, Uma vez eu tava brincando de Dragon Ball com meu primo, aí era o Goku, e ele era o Vegeta. Aí eu fui fazer um Kamehameha, e ele fez um Final Flash. Aí eu e ele estávamos gritando alto. Tão alto que os vizinhos se assustaram tanto, que quando minha mãe chegou, disse que os vizinhos iam chamar a polícia, achando que tinha alguém morrendo. Pronto. Foi isso. História bem típica de quem realmente gosta de animes e mangás, principalmente Dragon Ball, que envolve as transformações Super Saiyajin, que no caso, pra se transformar, parece que precisa gritar, não é não? Muito obrigado a todos vocês. Bem, não é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não se esquece, sempre mandar sinergia aqui no like, pra que possamos fazer mais vídeos que estamos aqui no nosso canal Oi Geek. Os seus lives em todos os nossos vídeos não nos ajudam demais, beleza? Se quiser trocar uma ideia, me segue lá no Instagram, arroba Oi Geek, tá bom? Vou indo lá, beleza? Valeu!